E aí pessoal, vira aqui, vira aqui, vira aqui E aí galera Tá vendo esse envelope em cima do airbag? Então, adesivo top speed Quem comprou foi o Mário Gabriel Schumann Mora no Paraná Então nós vamos Vamos aqui no Correios entregar Ele comprou 3 adesivos do top speed Muito obrigado Se ele quiser comprar também é só www.topspeedstore.com.br Ambulância Nossa, ambulância no pau Então nós vamos no Correios que é aqui pertinho Olha lá Entra no estacionamento Tá saindo uma ambulância do Correios Uma ambulância do Sedex Vai, vai, vai Enquanto o Leuzitor vai lá Enquanto o Leuzitor estaciona o carro Eu vou lá enviar o Correio Já voltamos logo mais Voltamos em breve Estamos de volta, pessoal Enviamos adesivo lá pro Gabriel É, já foi o adesivo Seu adesivo será entregue em breve Ele comprou hoje mesmo? Ontem Ontem em que hora? Ontem à noite, eu acho Ah, sim Aí você compra e a gente envia na mesma hora E a outra GoPro Está carregando A luzinha dela está acesa Porque eu achei que tivesse carregado A bateria não tinha que carregar Sorte que, legal isso, né? O USB do City carrega É, hoje é o Top Speed in the City No City É Literalmente O pessoal estava perguntando O pessoal estava perguntando Que você não falou ainda O que você vai fazer ano que vem Faculdade, sei lá Cara, acreditem se quiser Mas eu vou fazer alguma coisa Ligada ao Top Speed Pra ajudar o Top Speed Não sei se eu faço marketing Ou jornalismo Mas é alguma coisa com ênfase no Top Speed Eu estou querendo levar o Top Speed Pro resto da vida, entendeu? Então Eu já vou fazer uma faculdade Já pensando nele Eu só não sei o que ainda Se vocês souberem alguma coisa Do que será que é melhor Assim, né? Aqui eu estou em dúvida Olha o nosso Face aqui, ó Vamos abrir o Face aqui Tirar algumas dúvidas, né? Abre aí É Isso aqui são Não É aqui, né? Não, é aqui mesmo Ah, tá Não, esse não é do É, deixa eu ver A gente está indo A princípio na Ford Ver se a gente consegue o Focus Não Não é garantia Mas Quem sabe Estou mandando um WhatsApp Para mim WhatsApp Estou louco Vamos criar um grupo de WhatsApp Top Speed Aí vocês mandam o número de vocês Vamos fazer uma anarquia No WhatsApp Vixe Na verdade a gente tem que criar um grupo No Facebook Lá de O que vocês acham, pessoal? Criar um grupo no Facebook É Ou lá Tanto faz Dá uma opinião aí, pessoal O que vocês acham A gente criar um grupo No Facebook Do Top Speed Olha isso Até vi Depois se mostra Ai, meu Deus do céu Quer mais relógio lá? Você já viu? Já Pode botar Pra ver se é como Prova de agora Nossa, o pessoal Olha lá O pessoal bem curto Ele colocou a carinha triste Falei, poxa E três likes Ou seja Os vídeos tem que ser longos Então Não, mas não era esse Não é? É o do outro Esse é o do Top Speed Esse cara não é chato pra caralho Mas que Que calhorda Falar que eu sou chato Que isso O que ele falou? Eu sou chato Ele chamou de chato Tudo é chato Aqui, ó Saveiro Cross É, a gente pode testar Saveiro Cross Inclusive tem lá na Outro carro que eu acho Interessante a gente testar Vai ser a nova Estrada De três portas Com certeza Inclusive a gente tem que A gente tem que testar Lá na Fiat Se a gente testou o Velocity A gente tem que testar a Estrada Carros de três portas Fiat Ideia Estão pedindo aqui Galera, dá uma ideia Do tal O que vocês não testam O Bravo T-Jet Cara, o Bravo T-Jet Não tem com o Test Drive Aqui E tipo, tem um carro Só lá Que eu acho que é Como é um carro Assim, caro Assim, pela linha da Fiat Eu duvido Que eles vão deixar a gente andar É Não só a gente Como qualquer outra pessoa Mas bem que a gente Queria andar no Bravo T-Jet Nego só sabe pedir carro Calem a boca E comentem sobre o vídeo Achei legal Mas a única coisa Que tá faltando É mostrando o carro Todo o espaço interno E etc Uai, mas a gente mostra O espaço interno Todos os vídeos Religiosamente Uai Né, que ele achou Que a gente ia mostrar No vídeo Top 20 Desculpa Ah, tá E o pessoal fala Que o Leozito Diz igual a véia Então bis a fundo Nesse carro Leozito Acabou Aí, ó Pode ir igual a véia Não adianta, pessoal Eu falo pra ele Mas ele diz igual a véia De 100 anos Olha só Um DS3 Vermelho Vermelho O que mais? Volvo V40 Ih, pode esquecer Volvo V40 Não tem nem funcionário A Volvo aqui em Campo Grande É Pudinho Diz que é vir Mas a gente não sabe Se vem não Então Sem chance do Volvo V40 Infelizmente Mas tá bonito Volver V40 E a noite Putz Putz, querido Vocês são irmãos Primos Expliquem Não, a gente estudou Junto em 2004 No colégio Alexander Fleming Lembra? A gente tava na quarta Na quarta série Não sei Não, a gente tava na quinta série Não, a gente tava na quinta série Não, quinta série Era quinta série Em 2004 No colégio Alexander Fleming E desde lá Só falando sobre carros E o Leozito Ele era Ele era BMWsista Lembra? Eu nunca esqueço Que a professora A professora de artes Pediu pra gente desenhar Um desenho Eu peguei Fiz o símbolo da Toyota O Leozito Foi lá e desenhou O símbolo da BMW Olha, eu posso desenhar Eu posso desenhar O símbolo que eu quiser Então desenho De uma marca decente 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 Que eu vi você Humildemente É, eu vi o de e-mail Desenhando o símbolo da Toyota Aí na hora que eu vejo Tá o Leozito Desenhando o símbolo da BMW Eu falei Não tem graça Esse guri mesmo Viu? Ai meu Deus do céu Aí você desenhava os carrinhos Você lembra? Aí você faz a ficha técnica Não sei o que Aro 17 Não sei o que Liga leve Mano, faz o teste do verso A Nissan Pelo amor de Deus Escreveu aqui Nissan Frente Verso Ah, outro pediu O Volkswagen Touareg V8 É meu amigo Tá pedindo uma Touareg V8 Talvez a gente vai conseguir Fazer o teste drive De uma Touareg V8 Talvez R-line É Bem bacana Bacana Quem sabe Quem sabe Vocês irão fazer o teste do Logan? Precisamos Inclusive a gente pode até Passar na Renault Hoje Às vezes tá desocupado Mas a gente pode até Fazer tudo Que carro é esse? Esse com esse Vamos ver Escreveu esse E-C-E Que carro é esse? E-C-E Sabe? Aqui, ó Esse aí Que carro é esse De vocês? Meu Deus do céu É esse carro Prazer 300C Ponto de jet Cherokee Olha o sinal Amarelo Intermitente Pessoal fica perguntando Mas pessoal Não pega bem Falar nome de carro Não A gente nunca vai falar Os nossos carros Por mais que vocês vejam O carro que a gente tá Você não sabe Se é nosso Se é da minha avó Da tia Pois é Se é o carro do pai É É o carro do filho Da irmã Do espírito É Do cachorro Então a gente não pode falar Porque não pega bem Não pega bem Falar nome de carro Depois vão chamar de playboyzinho Disso Aqui O ADG Tem a BMW Dele Mas ele já é velho Já né Já tá na idade De se dar ao respeito ADG de Beamer De BMW Inclusive é bacana A BMW Eu pensava que era a 330 325 Mas a dele é a 325 Eu vi que ele fez um vídeo Mostrando a lanterna Que ele trocou a lanterna Que eu com a lanterna Muito bacana Aí eu vi a 325 Eu falei Uai Jurava que era a 330 Porque eu vi uma 330 Olha lá o Mini Cooper conversível Que massa Só que não é o S Então não é mais massa Cara aqui é o sustentado de conversível Pegou o normalzinho Pegou o aspirado Pelo menos tem 222 cv É Deve ser automático Se fosse o manual ainda É o manual ainda Puxa legal Olha o Mini Reprojetor esse né É que não é tão ruim assim Só se a gente tiver Volante de calcinha Aquele de dois lá Só faltava Ixi Só faltava um turbinho Tirando racha com o Mini Cooper Uhul Ah lá Tô levando Like Racha like a vó Aí é concessionário da BMW Aqui mais uma vez É o núcleo de concessionários Passar uma BMW Aqui a Ford Fiat É A Jaque é bem ali Bem ali a Jaque Acho que a câmera não conseguiu pegar Mas a Jaque é ali E a Mitsubishi também Jaque Motors Inesperado Eu tenho uma raiva Dessa funcionária da Fiat Por quê? Tá de problemas ainda Ah a Citroën Aqui a Citroën Bonita se é concessionária Olha só Tudo É a concessionária mais bonita Daqui É a Citroën Se bem que a da Audi E a BMW É bonita também É agora Daquela Daquele É porque A da Audi Ela tem o mesmo Tem o mesmo padrão Tem o mesmo padrão Olha só New Ford O novo Ford Focus Acho que isso aí Que era o test drive Acabou de sair Ai meu Deus Vamos averiguar Vamos averiguar Vamos averiguar Vamos averiguar a situação Voltamos em breve Voltamos em breve Com mais um episódio Amiguinhos Acabamos saindo da Ford E era o que eu já suspeitava O carro que a gente viu saindo O novo Focus Sedan Que a gente viu saindo Ele é o test drive Mas Os donos da concessionária Que estavam dentro do carro Eles estão usando o test drive Porque a Ford Edge deles Eles ralaram ela E tá pintando Parece Tá ajeitando É enquanto eles estão usando É mod Uma coisa dessa Que pena que não deu certo A gente queria filmar já A semana que vem Não A semana que vem Ah é verdade Semana que vem Vai ser o Top Speed especial Top Speed edição Centésima Centenária Não Centenária Centésima Centenária 100 anos É a centésima edição Do Top Speed Edição centenária Centésima no vídeo Gente Outro carro que eu tava louco Pra mostrar também Era o Etios Cross Falso Falso Meu Deus do céu O Etios Cross Nossa Ele carro parece um predador Nossa senhora Nós vamos dar uma passada Na Toyota Ver se a SW4 Tá lá Pra gente fazer o test drive Se não tiver Nós vamos lá na Renault Ver se o Logan Está disponível E se o Logan Também não tiver disponível Aí a gente Te improviso Ó A gente tem que É Vamos lá Vai o caminhão Tá vindo Vai o caminhão Tá vindo Tá Acho que depois Se o ciclo descer Aí eu acho que a gente Havia que ir lá na FIT Ajeitar a estrada É Vamos tentando Vamos tentando Deixa eu ver se tem uns test drive Deixa eu ver se tem uns test drive Ah tá ali todos os test drive Só basta agora o Alex aceitar Será que vamos conseguir É o que você encontrará no próximo bloco No próximo bloco Fiquem ligados com os comerciais Pessoal do Dutz que estava interessado em mostrar O O Sei lá O Etios Cross lá E olha que interessante Tcharam Vai cadê os dois De sumiu Puta que vario E aí Filmando já Cento Sacramento Pessoal Olha a frente desse carro Pera aí Parece o Predador Nossa O detalhe que eles fizeram Eles fizeram esse Etios Cross Com base no No Aures Alguém me explica O que significa isso Gente O que significa Essa lanterna falsa Aqui Olha isso aqui Gente O que que é isso Meu pai Arrubado Não Só vindo de perto Do mesmo As rodas Ao menos Só as rodas Ficaram legais Assim Você excluia lá do carro Olha que legal Mas o resto Pode enterrar Olha esse aerofólio Meu Deus Esse É esse É um aerofólio Tem flex Brincadeira né Não Lamentável Ao menos uma coisa Decentemente No caminho Retrovisores elétricos Graças a Deus Antes não tinha Lembra que a gente mostrou No XLS Não tinha Agora ele tem E o comando Tá lá do outro lado Vem aqui Leuze Aqui fica o botão Do retrovisor elétrico Agora Se vocês quiserem Que a gente avalie Esse carro Peçam aí Que a gente faz A avaliação dele Se vocês quiserem Se não Pode deixar aqui Estamos agora Quer dizer Saímos né Da 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 BMW Javiera Motors E nós temos Uma notícia De primeira mão Primeiríssima mão Primeiríssima mão Vai lançar Vai lançar Semana que vem A BMW 316 O que é a 316 Vai ser a série 3 Só que sem o motor 21 2.0 De 184 cavalos No lugar dele Vai ficar 1.6 Turbo De 136 cavalos Igual Só 136 Como disse o vendedor Bom 136 cavalos Porque anda bem O motor puxa bem Esse motor 1.6 turbo De 136 cavalos E outra Se der uma chipada Nele Vai andar igual 2.0 É Dar uma chipada Fica bom Aí fica bacana E o preço 115 mil Vamos ver Em vez de pagar 148 Você vai pagar 115 É o preço Que o vendedor falou Só se ele estiver mentindo Pra gente O pessoal Vai ter as perguntas Pô Mas vocês estavam Na Toyota Não sei o que Vocês saíam da BMW A gente ia na Toyota A gente fez a SW4 Beleza E aí Fomos pra BMW Pra ensinar o vídeo De Mini Cooper De John Cooper Works Na cidade Que a gente tem Umas imagens lá E aí Agora a gente está indo embora 6 e meia Vambora Que daqui a pouco Tem que malhar Eu que também Tem que emprestar seu Whey Do lucro Não acabou Ah Não tem que dar Você vai subir Eu vou Eu vou subir Vou roubar seu Whey Você vai pegar um pote Só Então Só um pote inteiro Onde que você vai pôr o Whey? É Eu vou roubar um pote De sua casa lá Ah tá Que pote que você vai roubar Da minha casa? Você não tem pote do Whey antigo? Mas meu pai está usando Quanta coisa Puta Eu não sei o que Que está usando Puta Isso aqui não dá para o retorno Fazer ali Exatamente Então Eu estou muito contente Com essa BMW 316 Não sei por que Não E também vai chegar Vai chegar a 320 É Como é a Turbo Flex Qual que é o nome dela? É a Flex Mas não vai chegar agora Vai demorar Será? A gente tem que ver Como é que vai ser Essa BMW Porque normalmente Minha carro Flex Sempre é um Uma porcaria A extração de uma BMW Talvez ela seja Bem regulada Não sei Vamos ver Não duvidaria Olha o sol Olha o sol Belíssimo É o que é que é isso? Olha o que é que é isso? É o cara paga 2 PVA Tá parecendo um motoqueiro Que ele adora Passar isso de baixo É Ué Caiu na caixa de mensagem Olha o cara fixa ali Bolzeira vermelha Bom, encerramos agora falando Sext spiritual É vooral Luiz